Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto